Acesse o teu voto O cara desce e olha pro DJ O cara fica parado até soltar o play O cara fica parado até soltar o play Onde eu soltar o play, todo mundo vai no chão DJ, solta o tamborzão Todo mundo vai no chão 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 O cara fica parado até soltar o play 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 Tchau, tchau, tchau Todo mundo vai no show Tchau, tchau, tchau Todo mundo vai no show PAUSI